Bonde do Brasil Eu com 300 contos faço um exímulo liso Só com 300 contos eu dou um sumiço É pinga, puta, revoada a todo instante Eu com 300 contos faço um desmantelo grande É pinga, puta, revoada a todo instante Eu com 300 contos faço um desmantelo grande É pinga, puta, revoada a todo instante Eu com 300 contos faço um desmantelo grande É pinga, puta, revoada a todo instante Eu com 300 contos faço um desmantelo grande Eu com trezentos conto, desmanteiro tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Vou pra vaquejada, tô perdido na mulher Depois do forró, vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só com trezentos conto faço esse rimuliz Só com trezentos conto, eu dou um sumiço É pinga, puta revoada a todo instante Eu com trezentos conto faço um desmantelo grande É pinga, puta revoada a todo instante Eu com trezentos conto faço um desmantelo grande É pinga, puta, aí Eu com trezentos conto faço um desmantelo grande É pinga, puta revoada a todo instante Eu com trezentos conto faço um desmantelo grande Aí! Eita, porrazão! E CSD Verão 2023, papai